Vamos resolver um exercício de aplicação da lei de Snell que é um pouco mais complexo. Imaginem que temos aqui uma pessoa na borda desta piscina. Esta pessoa está a segurar um ponteiro laser, a apontar para a água da piscina. A sua mão com o ponteiro laser está a 1,7 metros acima da superfície da piscina. O laser do ponteiro percorre 8,1 metros no ar até alcançar a superfície da água. A luz refrata-se quando passa do ar para a água, passa para o meio onde a sua velocidade de propagação é menor. Se pensarem na analogia do carro, as rodas de fora permanecem fora da piscina durante um pouco mais de tempo, o que faz com que andem mais depressa, o que faz com que se desvie para dentro. Consideramos ainda que a luz refratada atinge o fundo da piscina neste ponto. A piscina tem uma profundidade de 3 metros. O que quer saber é a distância ao ponto em que o laser atinge o fundo da piscina. Quer saber esta distância. Qual é esta distância? Para saber isso, preciso, tenho que conhecer esta distância. Tenho que saber aquela distância e depois calcular esta distância e somá-las. Portanto, preciso calcular esta distância. Vou mudar de cor. Distância até onde o laser atinge a água e depois calcular esta distância restante. Vamos conseguir resolver o exercício com um pouco de trigonometria e da lei de Snell. Vamos então começar pelo mais simples. O cálculo desta distância, que vai ser útil mais tarde. Esta distância, a distância ao longo da água, da borda da piscina até ao ponto onde o laser atinge a água. Só precisamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Isto é um ângulo reto e isto é a hipotenusa do triângulo retângulo. Por isso, esta distância, vamos chamar esta distância x. x ao quadrado mais 1,7 metros ao quadrado vai ser igual a 8,1 metros ao quadrado. É só aplicar agora o teorema de Pitágoras. Portanto, x ao quadrado mais 1,7 metros ao quadrado vai ser igual a 8,1 metros ao quadrado. Subtraímos 1,7 ao quadrado os dois lados e obtemos que x ao quadrado é igual a 8,1 ao quadrado menos 1,7 ao quadrado. Para resolvermos em ordem x, x vai ser igual a raiz quadrada positiva disto, porque só nos interessa uma distância positiva. x é igual a raiz quadrada positiva de 8,1 ao quadrado menos 1,7 ao quadrado. Quanto é? Vamos buscar a calculadora para fazermos isto. x vai ser igual a raiz quadrada de 8,1 ao quadrado menos 1,7 ao quadrado e obtenho 7,90... Vou arredondar este número para 7,92. Portanto, x é igual a cerca de 7,92. Podemos guardar o número não arredondado na calculadora para termos disponível um número mais exato. Esta distância é igual a 7,92 metros, isto é o x. Agora, só precisamos de calcular esta distância incremental, adicioná-la à x, e obtemos a distância total. Vamos, então, pensar como podemos calculá-la. Vamos começar por tentar calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Estou a traçar a perpendicular à superfície no ponto de incidência. O nosso ângulo de incidência é este ângulo. Isto é o ângulo de incidência. Lembrem-se que, para podermos usar a lei de Snell, interessa-nos conhecer o seno deste ângulo. Vou escrever o que nos interessa conhecer. Isto é o nosso ângulo de incidência. E isto é o ângulo de refração. Sabemos que o índice de refração para este meio, isto é ar, o índice de refração para o ar vezes o seno de θ1, isto é só a lei de Snell, vai ser igual ao índice de refração para a água, substituímos os valores já a seguir, vezes o seno de θ2, que é o seno do ângulo de refração, o seno de θ2. Podemos conhecer estes índices por esta tabela. E, na verdade, eu tirei este problema do website de onde copiei a tabela, ou pelo menos a imagem do problema. Portanto, se conhecermos θ2, podemos resolver esta equação. E vamos fazer isso com um pouco de trigonometria. Na verdade, nem precisamos. Se conhecermos o seno de θ2, conseguimos resolver a equação. Podemos pensar na resolução por estas duas maneiras. Bom, vamos resolver em ordem este ângulo. E depois, se soubermos este ângulo, podemos usar um pouco de trigonometria para calcular esta distância à cor-de-rosa. Para resolver em ordem este ângulo, podemos dar valores a estes índices. E precisamos de conhecer este valor. Precisamos de saber qual é o seno de θ1. Vamos substituir valores. O nosso índice de refração do ar é 1,00029. Vou escrevê-lo. 1,00029. Vezes o seno de θ1. Devemos estar a pensar. Mas como é que nós sabemos qual é o seno de θ1? Nem sequer conhecemos a amplitude do ângulo. Lembrem-se, isto é trigonometria básica. Lembrem-se, só cá toa. O seno do ângulo é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Portanto, este ângulo, vamos desenhar um triângulo retângulo que contenha este ângulo. Se fizermos um triângulo retângulo que contenha este ângulo, o lado oposto sobre a hipotenusa é o quociente entre este lado, é o quociente entre aquela distância e a hipotenusa. Já calculamos esta distância. É a mesma que esta distância aqui embaixo, é x. Portanto, isto são 7,92 metros. O seno de θ1 vai ser o lado oposto, o lado oposto sobre a hipotenusa. Isto vem da definição de seno. E para continuar, nem precisamos de conhecer a amplitude de θ1. O seno de θ1 vai ser igual a 7,92 sobre 8,1. E isto vai ser igual ao índice de refração para a água, que é igual a 1,33. Vou mudar de cor. Portanto, é igual... Não, queria usar uma cor diferente. Vou usar este azul escuro. Vai ser igual a 1,33 vezes o seno de θ2. Para acharmos o seno de θ2, vamos começar por dividir ambos os lados por 1,33. Vamos a isso. Vou passar para aqui. Se dividirmos ambos os lados por 1,33, obtemos 1,00029 vezes 7,92 sobre 8,1. E vamos também dividir por 1,33. Dividir por 1,33. E isto vai ser igual ao seno de θ2. É igual ao seno de θ2. Vamos, então, calcular este quosciente. A calculadora já está aqui. Portanto, 1,00029 vezes 7,92. Até podemos usar o valor em memória. E para isso, primir second e answer, se quisermos usar este valor exato. Vou fazer isso. Já estamos a usar o valor na arredondada distância. Agora, queremos dividir isto por 1,33, por este 1,33, e dividir também por 8,1. Dividir por 8,1 e obtemos este número. Este número é igual ao seno de θ2. É igual ao seno de θ2. Vou escrever isso. Temos, então, que 0,735 é igual ao seno de θ2. Agora, podemos calcular o arco seno dos dois lados da equação para obtermos a amplitude de θ2. A amplitude de θ2 vai ser igual... Vamos calcular o arco seno deste valor. O arco seno do último valor de answer, que é o nosso último resultado. E obtemos que θ2 é igual a 47,30... Vamos arredondar para 47,34 graus. Isto é igual a 47,34 graus. Conseguimos calcular a amplitude de θ2. É igual a 47,34 graus. Agora, só precisamos de usar um pouco de trigonometria para calcular esta distância aqui embaixo. Portanto, nós conhecemos este ângulo e queremos saber o seu lado oposto. E sabemos que o seu lado adjacente, este lado, é igual a 3. Qual é a razão trigonométrica que relaciona os lados oposto e adjacente? A tangente. Toa. A tangente é igual ao lado oposto sobre o adjacente. E nós sabemos que a tangente, a tangente deste ângulo aqui, θ2, de 47,34 graus, vai ser igual a este lado oposto, a que vou chamar y. Vai ser igual a y sobre o lado adjacente, que são 3 metros. Para resolver em ordem y, vamos começar por multiplicar ambos os lados da equação por 3. obtemos que 3 vezes a tangente de 47,34 graus é igual a y. Vamos buscar a calculadora. 3 vezes a tangente de 47,34 graus. Vou usar o valor exato com o answer. 3 vezes a tangente disto é igual a 3,255. Portanto, esta distância y, e estamos quase a acabar, y é igual a 3,255 metros. Agora, lembrem-se, o nosso objetivo era calcular esta distância total, que vai ser igual a esta distância x mais y, mais 3,255 metros. Calculamos que x é igual a 7,92. Vou usar o número arredondado desta vez. Vamos ter 7,92 mais este último resultado, o y, é igual a 11,18, ou, se quisermos arredondar ou obter um número com o mesmo número de algarismos significativos, é igual a 11,8 metros. Portanto, a distância total, esta distância que pretendíamos calcular até ao ponto no fundo da piscina que o laser atinge, depois de refratado, este ponto vai estar a 11,18, cerca de 11,18, porque arredondei o valor, 11,18 metros desta parede da piscina. Espero que tenham achado a resolução útil. Foi um pouco mais intricado que os exemplos anteriores, mas a parte difícil estava apenas na trigonometria, reconhecendo que não era preciso sabermos o valor deste ângulo, porque tínhamos toda a informação necessária para calcular o seno do ângulo. Agora, até já podíamos calcular a sua amplitude. Já conhecemos o seu seno, por isso era só calcular o arco seno desse valor. Mas não era necessário para a resolução. Calculámos o seno do ângulo por trigonometria básica e, com a lei de Snell, conseguimos calcular este ângulo θ2. Finalmente, com este ângulo conhecido, usámos um pouco de trigonometria e calculámos esta distância incremental. Até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto